E o Náutico está de treinador novo, Felipe Conceição, já chegou à capital pernambucana e já está trabalhando com o elenco visando a temporada 2022. Neste vídeo, vou trazer com detalhes as ideias do novo comandante Timbu. Vamos juntos! Então pessoal, analisando os últimos trabalhos do Felipe Conceição, a gente observa que existem alguns princípios de jogo que são inegociáveis, independente do contexto e também da equipe que ele está dirigindo. Em organização ofensiva, a gente observa que ele tem algumas variações. Uma delas é uma saída sustentada, com muitos jogadores no próprio campo, para dar um pouco mais de segurança, oferecer mais linhas de passe. Essa saída é invariavelmente curta, de pé em pé, utilizando aqui triangulações, a participação do volante, do lateral e também do extremo, com trocas de corredor, quando se aproxima da zona de finalização. Mas também pode fazer uma saída de três, com um dos volantes afundando entre os zagueiros. Os laterais, ele costuma gostar dos laterais atuando mais por dentro, então pode ser uma boa para o Júnior Tavares, porque é um jogador que tem um refino técnico, pode ser uma tônica para o Júnior Tavares a partir de agora. A gente observa a equipe trocando de corredor, utilizando muito as triangulações pelo corredor lateral. lateral, o volante e o extremo participando muito dessa construção, mas também ele não é rígido ao ponto de exigir só toquinho, toquinho, bola de pé em pé. No Remy, por exemplo, ele tinha o Thiago Enes, que era um cara que tem um bom passe longo, e ele utilizava com certa frequência esse passe longo do Thiago Enes para suprimir a segunda fase de construção, e aí ganhar a disputa de primeira bola, ou ganhar em velocidade ali no um contra um, e depois chegar para finalizar. A gente observa que, ao estar instalado no campo de ataque, a equipe utiliza uma plataforma, a pirâmide invertida que a gente fala, o 2-3-5, os dois zagueiros, mais à frente, na segunda linha, os dois laterais atuando mais por dentro, como construtores, e um volante ali no centro, e uma linha de 5, né? Mais à frente, ele gosta de pesar muito a zona de finalização. A gente vê que, no instante que... no instante da finalização, ele tem 3, 4 jogadores na grande área, e isso aumenta as chances de concluir a jogada com êxito. De novo, aqui, uma formação no 2-3-5, com os laterais mais por dentro. A gente vê, de novo, muita gente ali na zona de finalização. Então, isso faz com que ele tenha uma concentração menor na construção, né? Poucos jogadores participando da construção, e mais na zona de finalização. Isso faz com que você deixe a última linha do seu adversário muito tensa, né? Porque qualquer erro pode ser fatal, porque ele está ali praticamente no mano a mano. Utilizando triangulações, utilizando o corredor lateral, mais uma vez, troca de corredores. É uma equipe que gira muito bem a bola, mas sempre com objetividade, né? A gente vê a área pesada facilitando a finalização. Em organização defensiva, uma marca do trabalho do Felipe Conceição é a pressão pós-perda, né? A mudança de comportamento. As equipes do Felipe Conceição gostam de recuperar essa bola ainda no campo de ataque, para impedir que o adversário progrede, e também aproveitar os espaços, né? A gente vê aí, conseguindo fazer um golzinho ali, depois de recuperar essa bola ainda no campo de ataque, quando ele estava dirigindo a equipe do Remo, pela Série B do ano passado. Mas quando não consegue recuperar essa bola, os jogadores sabem muito bem o que fazer. Eles vão correr para trás, né? Eles vão tentar se reorganizar atrás da linha da bola, para recuperar essa posse, e depois voltar a atacar. Em bloco alto, é uma equipe que faz alguns encaixes de marcação, a gente observa aí, dificultando a saída de bola do adversário. Esses encaixes são muito bem definidos, mas quando não dá muito certo, a equipe, de novo, volta para trás, e aí tenta recompor atrás da linha da bola para se reorganizar. E quando esses encaixes não são tão bem coordenados, né? A gente tem que ressaltar também que aqui há um aspecto que o jogo é dos jogadores, e os jogadores também têm sua parcela de contribuição, e quando eles não fazem muito bem o que é treinado, isso dificulta um pouco. A gente vê que o Cruzeiro cede muito espaço aqui na entrelinha, e aí a equipe do CRB consegue avançar, né? Mas quando o time está bem compactado, não cede espaço entrelinha, é o cobertor curto, vai ceder na profundidade. Aqui, no caso, o zagueiro do Cruzeiro teve dificuldade para gerenciar, controlar o espaço na profundidade. Perdeu o duelo da primeira bola, perdeu o duelo também da segunda bola. A gente vê aqui também, a equipe estava um pouco mais espaçada nesse jogo contra o Cruzeiro, pelo Remo, e aí o zagueiro ganhou a primeira bola, mas perdeu, mas não tinha ninguém para ganhar a segunda bola, né? E aí a equipe do Cruzeiro conseguiu avançar e depois chegar na grande área. Em bloco baixo, a equipe do Filipe Conceição geralmente utiliza o 4-1-4-1, um dos volantes ali entre as duas linhas de 4 e um atacante ali fazendo uma pressão nos zagueiros, né? A gente observa aqui também uma mudança, o Rafael Sobs aqui, no caso, sobe para fazer uma pressão, e aí ele já muda a plataforma, já passa para marcar no 4-4-2, aí vai gerar um pouco mais de espaço entrelinha, mas depois, quando vai para um bloco mais baixo, o Rafael Sobs vai descer um pouquinho, vai ser mais ativo. Então a gente observa que ele gosta que o segundo atacante, geralmente, participe mais ativamente das ações em bloco baixo, né? A gente vai ver aqui de novo, agora pela equipe do Remo, um 4-1-4-1 com lateral, hein? Destacar isso, posicionamento lateral, lateral fazendo algumas perseguições, porque ele marca em zona, mas não é aquela zona passiva, né? É uma zona pressionante, no lado da bola ele faz alguns encaixes para tentar dificultar a progressão do oponente. Então se você gostou aqui dessa análise do Filipe Conceição, dos últimos trabalhos do Filipe Conceição, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, para que a gente possa ainda ter muita gente acessando aqui o canal do Jogo Direto, essa invasão nordestina possa continuar. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau! Filipe Conceição Filipe Conceição